A gente não tem, na consciência política do Brasil, mesmo das forças mais de esquerda, uma consciência arraigada sobre uma alternativa para as metrópoles. Tanto é que o Dória modifica do dia para o dia um projeto e ninguém resiste. Fora quem é da área, né? É. E alguns movimentos que ainda são minoritários, talvez o Passe Livre, talvez alguns coletivos que... Agora, para criar essa consciência, não falta um projeto mais claro, que seja menos técnico, que a gente diga para a sociedade assim, olha, nós temos que fazer com que em 20 anos ninguém passe mais de 40 minutos de casa para o trabalho. Nós temos que fazer com que em 20 anos os rios que são esgotos sejam limpos. Nós temos que fazer com que em 20 anos os aluguéis sejam viáveis para quem ganha dois salários mínimos no centro da cidade. Não falta um projeto assim, mais claro, para formar consciência entre a sociedade? Olha, falta por algumas... O primeiro ponto que você toca, que eu acho que é fundamental, é que isso é uma falha dos arquitetos, uma falha do Conselho de Arquitetura que devia fazer isso, uma falha do IAB que deveria fazer isso, Instituto dos Arquitetos do Brasil, dos sindicatos. é dos arquitetos conseguirem difundir para a sociedade aquilo que eles falam e aquilo que eles defendem. Então, o conhecimento dessas questões ainda não é... As pessoas do Brasil, por exemplo, sabem muito sobre... Acham que sabem muito sobre a economia. São capazes de escorrer horas sobre uma pequena manobra fiscal que todo mundo faz e todos os países do mundo há anos chamam isso de pedalada e discutem horas no bar para dizer o quanto isso é legal a ponto de você tirar uma presidente da república. Então, agora, sobre urbanismo ninguém sabe, ninguém fala. Ou seja, você tem uma falha de você conseguir fazer o que a economia, para o bem e para o mal, conseguiu construir por causa dos pacotes econômicos, da inflação, foi um aprendizado. Eu acho que na gestão passada, a gente teve um fenômeno muito interessante, que não é só mérito da gestão. Você aproveitar um movimento social muito forte de uma nova geração que está começando a perceber isso. Você tem novas gerações hoje em dia que comparam. Elas comparam o que é. O pessoal da bicicleta compara. Já sabe que em quase todas as estados europeias, você pode... O Estado do Bem-Estar Social é muito regulador. Você pode botar a bicicleta no metrô. Então, foram lá e fizeram uma pressão. O metrô aqui recuou um pouco. Não muito, mas recuou. Que você pode ter ônibus com porta-bicicleta na frente. Você pode ter um monte de coisa. Então, você... Você tem uma consciência que está começando a crescer. A gestão passada meio que conseguiu promover isso e se casar com essa consciência crescente e bater muito na tecla da reconquista do espaço público e da cidade como cidade. Tudo isso ajudou que hoje você tenha em São Paulo uma consciência que, inclusive, foi para o Brasil afora. Eu viajo um dia o Brasil inteiro e eu percebo o quanto isso em São Paulo teve impacto em pequenas, médias e grandes cidades do Brasil. Eu falo, nossa, lá em São Paulo vocês tiveram isso. Nossa. E eu falo, olha, mas nem é tanto assim, vocês estão exagerando. Não, mas a gente queria tal. Porque nessas outras cidades, o modelo rodoviarista da Avenida de Fundo de Vale, da Avenida Express, do Anel Viário, do ônibus monopolizado que não funciona e tal, ainda funciona. Então, ainda é o que vale. Então, você tem um avanço nisso, muito embora ele seja insuficiente. Mas, se você tem uma sequência de governos que vai trabalhando com isso, você vai transformando. Porque a gente conseguiu muito nesse aspecto de São Paulo. Agora, a partir daí, você tem que ter as políticas concretas. Então, aí a gente vê claramente que existe um espaço enorme para você fazer política pública. E se essa política pública for feita com participação, com os conselhos que foram todos destruídos, conselhos setoriais, conselhos por gênero, por hoje, todos os tipos de conselhos de defesa das minorias e tudo mais, mas as políticas, de fato, efetivas, intersetoriais, que se conectam e que vão sendo aplicadas no território, você tem uma capacidade de transformação fenomenal. Mas é fenomenal. Então, a gente tem esse descolamento entre a política institucional e essa política do cotidiano, das ruas extra-institucional, mas a gente tem um caldo de cultura política progressista, que marca a experiência de uma geração. Então, a gente tem 2013, ou junho de 2013, mas a gente tem, logo em seguida, a gente tem em 2014, aprovação do plano diretor, com o acampamento de moradia em frente à Câmara Municipal dos Vereadores. A gente tem em 2015, a gente tem os secundaristas, suspende a reorganização escolar, 2016, consegue instaurar uma CPI, e em 2017, essa pauta do passe livre, ele tem uma certa caída de 2013, e em 2017 ele volta com os estudantes secundaristas. Então, a gente tem, e isso também, os movimentos de moradia, eles não estão dando conta de segurar muita regressão, porque também ainda passam por uma criminalização, risco de despejo eminente, mas você tem a ocupação da CDHU, São Bernardo, São Bernardo, escritório da presidência, na Paulista, então você tem esse caldo ainda, que a gente vai ter que estar bem atento para eles, para, num próximo ciclo de democratização das cidades, pensar como também a gente consegue pensar uma cidade que produz tecido social, uma vida urbana concreta, que gera novas vizinhanças organizadas pelo território, uma cidade mais aberta, feita de interações não mercantis, que está no centro dessas ocupações de espaços públicos, o uso dos espaços públicos, e principalmente uma cidade menos desigual. Então, esse que tem que ser um ambiente para inovação e pleno desenvolvimento de todos. Agora, acho que isso, o interessante é como esses, eles estão presentes, são os espaços de movimento estudantil, que tem uma reascensão, você tem o levante popular da juventude, rua, juntos, você marca realmente essa geração. Ocupações culturais nas periferias e no centro, esses laboratórios de governo aberto, de produção dos comuns, rede de novos parques. Então, você tem ainda uma fermentação de comunidades urbanas. Acho que isso que é interessante a gente... Isso que você fala é importantíssimo, porque você, de fato, tem, brotando em vários pontos da cidade, tanto na classe média, quanto nas ocupações, que não são de classe média, são de pessoas empobrecidas, e você tem muitos espaços onde esses dois públicos se juntam, em muitas ocupações mesmo, ou nos forrosos da periferia. Então, não é verdade que não haja, como eu falei, a fermento, digamos assim. Talvez por isso mesmo, para catalisar isso, fosse necessário um projeto bem claro, opondo a cidade do capital, a cidade para todos, a cidade sem catraca, a cidade sem cerca. O que isso significaria na periferia, por exemplo, que é onde vive a grande maioria das pessoas nessas nossas metrópoles? Eu acho que é interessante, Antônio, a gente ver como... Acho que um primeiro ponto é conseguir ter um certo... que esses movimentos e esses coletivos, eles conseguem se convergir em ações. Então, o caso da Frente Única da Cultura já mostrou um pouco nisso. No caso da greve geral, por exemplo, a gente também tem uma convergência de forças importantes. Eu acho que é um pouco isso, a gente passar a ter um olhar um pouco mais generoso para aquilo que é comum e não tanto para as diferenças quando a gente está numa conjuntura tão difícil. Acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é então pensar que a gente vai precisar ter um projeto de construção social a médio e longo prazo que consiga convergir essas forças. Você precisa, é assim, trazer a participação no ciclo de políticas públicas, desde a formulação, o mapeamento, escuta, na formulação, na escritura do texto, na avaliação. Você tem inúmeras iniciativas nesse sentido. o municipalismo espanhol conseguiu, você tem uma renovação em termos de institucionalidade, de experimentações. Você tem a prefeitura de Washington, por exemplo, essa questão do feedback em relação às políticas públicas. Então, você vai conseguindo trazer a população a participar, se sentir pertencente a uma cidade que lhe é estranha. Então, não é de se esperar. Essas camadas trabalhadoras trabalham oito horas por dia, muitas vezes em trabalho ou dos baixos salários ou trabalhos precarizados, flexíveis, temporários. Então, você perde mais tantas horas no transporte. Então, a gente precisa renovar também esse a institucionalidade da participação de acordo com essa realidade, de acordo com essa geração que está pedindo isso. Então, acho que esse é um outro ponto fundamental. de acordo com essa